Por ninguém A gente só precisa ser referente por ti Aí eu olhava Nós vamos cantar de volta Nós queremos ter amor As crianças podem ficar aqui Dani Você não vai me achar com a boca Hoje você vai contar o teu problema pra Deus Eu não fui magoada Deus eu não sei que ela perdou Eu estou sofrendo Pizarinho e humilhado Você vai contar pra Deus O problema tem nome É a mesma coisa que eu orava nos filhos Senhor abençoa os meus filhos Isso não é oração Senhor abençoa a Michele Abençoa a Carolina Abençoa a Gisele Abençoa a Gisele Senhor abençoa na oração Senhor tem misericórdia de mim Não Senhor abençoa a Gisele Não é oração Abençoa a Gisele Abençoa a Gisele Abençoa a Gisele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A мел-Orise A CIDADE NO BRASIL Era o RAGIN oriabarassorikandras, oriabarass marécanara falece mate falece oriabarass igreja não fecha tua boca oriabarassorikandras as deus espiritual atrai a presença de deus, oriabarassorikandras sorikandras marcos vem aqui alames vem aqui, oriabarassorikandras oriabarassorikandras nicole, oriabarassorikandras letícia, oriabarassorikandras 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 meninas das três oriabarassorikandras 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 conta pra deus em qual que é tua causa oriabarassorikandras conta pra deus qual é tua causa oriabarassorikandras 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 a tua causa não é impossível Senhoras e senhores O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da glória Eu te humilharei Vou encontrar O que precisar De Deus te amou De Deus te amou O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da glória Eu te humilharei Vou encontrar O que precisar De Deus te amou 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 O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da glória Diante da glória Eu te humilharei Vou encontrar O que precisar De Deus te amou De Deus te amou De Deus te amou De Deus te amou Só se perdoa Eu te humilharei Coloco aos teus pés Soloco aos tantos Existe Eu te amo Com ti Não tenho vida minha e não tenho Eça à Quilhoria, com Deus te ab yachtá, te amaçates até tanto, ele ainda tem que e acho que não perde tá todo mundo mundo. Agora vou lá, vou lá, vou lá. Amém. Amém. Amém.